Nome espetacular, Adriana Baldão. Havia um homem observando a Sofia, além de Tiago, porque, segundo a Dona Socorro, disse que ele já olhava com um olhar malicioso, todo desconfiado. Então, a Dona Socorro já estava sentindo alguma coisa, mas, infelizmente, ela não pensou que o pior iria acontecer, e acabou acontecendo. Quem está chegando agora, gente, não deixou o seu like, deixe o seu like aí, ajuda a nossa live, tá? Ajuda a nossa live, é muito importante o seu like para divulgar esse caso cada dia mais, tá bom? Você que chegou agora, pessoal, não deixou o like, deixe aí, eu ficarei muito grato pela sua força, pelo seu carinho e pela sua ajuda, ajudando sempre aqui o nosso canal a divulgar o caso da Sofia para que o caso não venha cair no esquecimento, ok? Vamos lá. Comentário da Ângela eu já coloquei aqui. Olha só, a Kelly Hazard disse, Vanessa não passava de um ri? Que pergunta, hein? Meu pai, ainda teve um ritual macabro, foi? Sim, sim. Olha aqui, olha o comentário de Itamar Vieira dos Santos. Ele diz assim, Itamar, vamos lá. Esse monstro é de alta periculosidade, justamente porque intimidou todos os vizinhos e testemunhas e vizinhos. O povo morre de medo dele. Com certeza, tanto o Luiz Bat, quanto o Samuca e o Diego relataram isso, tá? E não só eles, tá? E o delegado também, um depoimento. O delegado, em uma entrevista, disse que realmente ele é muito perigoso. Muito perigoso. Ele chegou a intimidar todas as testemunhas. Inclusive, gente, ele se desfez de algumas provas e outras. Ele tentou se desfazer, mas o PC chegou rápido. E inibiu essa situação. E não deixou que ele destruísse mais provas. Que essas provas, tudinha, era contra ele. Então, um bom comentário. Vamos lá. Comentário aqui também da cantora Genilda. Olha aí, gente. A família de Tiago é influente na cidade. Tudo peixe grande. Arrumaram aí o advogado, mascaram o parocítono. Acho que é isso. Muito pequena a letra aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Obrigado aí a cantora Genilda Soares Oficial pelo comentário, ok? Vamos lá. O povo, todo mundo interagindo aqui. Deixa eu ver aqui. Referente ao comentário da Anne, eu já tinha feito. Mesmo porque logo em seguida que a família saiu, começaram a reformar, assim, passar sem levantar suspeito. Realmente, no período, gente, das investigações ali, onde o PC entrou dentro da casa ali para averiguar algumas situações, realmente o quintal estava em construção, hein? Tinha ali resíduos, né, de materiais de construção. E foi algo que me chamou muito a atenção. Gente, só um momentinho aqui, viu? Rapidinho aqui que eu vou desligar algo aqui. Pronto, pessoal, voltei. Então, gente, a gente não sabe de fato o que essas três pessoas estavam levando ali dentro daqueles sacos. Eu queria ver a opinião de vocês, gente. Deixa a sua opinião aí, tá bom? Pra gente colocar aqui na tela. Eu quero ler a sua opinião, o seu comentário, que é muito importante. Eu ainda... E ainda o prefeito alugou uma casa para a dona-socorro, que nem água encanada tem. Agora entendi. Que vergonha para a Paraíba, misericórdia. O que estão fazendo com a família da Sofia e ainda deram fim na criança inocente. Infelizmente, né, gente? Mas é aquilo que uma das nossas escritas aqui falou. Se fosse uma família rica, tivesse dinheiro, já tinha resolvido tudo, né? Os coitadinhos dos pobres, como nós somos, são os mais que sofrem, né? Com a impunidade, com a falta de caráter, de vergonha na cara dessas pessoas, tá bom, gente? Por isso que eu peço, gente, sempre a vocês. Deixe o like. Você que está chegando agora, deixa o like. Você que é novo por aqui, não é inscrito no canal, se inscreva. Porque assim a gente vai poder ajudar a divulgar esse caso aí, tá? A falar um pouco sobre a dor da dona-socorro, de toda a família. Então vocês deixando o like, compartilhando a live, chamando todo mundo para assistir. Isso faz com que esse caso seja divulgado, né? Com mais frequência, mais vezes. Então é isso, gente. Não esqueça. Você chegou agora, já deixa o like aí, que é importante, tá? Olha só aqui, a Neuza Santos disse... Boa noite. Boa noite, Neuza. Que Deus abençoe seu trabalho. Que Deus ilumine cada vez mais essas coisinhas da família. Do Tiagão pagar o mundo e grande ser tal, mas é grande. Não entendi o finalzinho, mas muito obrigado, viu, Neuza? Muito obrigado pela admiração no nosso trabalho. Pelo carinho de estar aqui comigo. A gente trabalha com a verdade. Não gostamos de mentiras. Eu sei que muitas das vezes tem pessoas que me interpretam mal por conta de um título. Mas não se preocupem, gente. O que eu falo aqui é verídico. Não gosto desse negócio de mentira, tá? A Fátima está dizendo assim... Boa noite, Fátima. Muito provável não era Ana Sofia. O Tiago não iria dar este vacilo ficando... Aí não completou o resto. Mas o seu comentário é muito válido, viu, Fátima? A Kelly Reza disse... Dizem que a família da babá queria que ela contasse a verdade e deixasse ele com o emprego e ela não quis. Olha aí, ó. Olha a bomba aí, ó, da Kelly. A Kelly chegando aí, arrasando tudo aquela. Manda ver, Kelly. Revelação bombástica aí, ó. Ana Maria, boa noite. Dizem que tem que prender a babá e a mulher do Tiago. Não vão fugir também. É, assim, gente, ó. Eu não sei se elas têm culpa nisso. Eu, né? Porque eu não estou lá investigando. Mas tem uma coisa estranha aí nessa família aí que não está dando certo não, viu? Tem alguma coisa estranha que não está certo e a gente precisa continuar aqui abrindo lives falando sobre este caso a todo momento para que não caia no esquecimento. Para que não caia no esquecimento. A gente precisa continuar a nossa jornada, né? Por isso que é importante você nos ajudar compartilhando a live, nos grupos de WhatsApp, Facebook, deixando o like que também ajuda muito, muito importante, deixando seu comentário, né? Vamos lá. Olha esse comentário aqui da Ângela. Novamente a Ângela vem e diz assim. E tem uma coisa muito séria. Dona Socorro e Família, tenha cuidado, pois o Tiago é demais por estar caçando o culpado para não ser pego. Realmente, Ângela. Ele está fazendo de tudo. Realmente é isso aí. Ele está fazendo de tudo, né? De tudo para colocar a culpa em outra pessoa, hein? Ele quer colocar o corpinho dele fora e colocar a culpa do desaparecimento em outras pessoas. Inclusive, gente, no dia que ele foi prestar depoimento ao delegado, que segundo o delegado, ele mesmo foi lá na delegacia, tá? Ele foi lá e disse, ó, delegado, eu quero revelar algo. Eu quero revelar algo. O delegado disse, pois não, Tiago. Ele disse, olha, para começar, eu já vou falando por aqui, que aquela menina que desapareceu, a Sofia, olha o que ele disse. Aquela menina, ela era traquina. Ela gostava de fazer alguns furtos aqui na cidade. Ela gostava, às vezes, de ir pegar a sandália dos mercados. Ou seja, ó, como diz aqui no meu estado, é fonar, para não dizer roubar. O Tiago teve a capacidade de dizer isso com a Ana Sofia. Isso da Ana Sofia para o delegado. Diz que a menina era acostumada a pegar as coisas alheias. As coisas que não eram dela. Olha só isso aí. E o advogado dele também foi para cima da família, dizendo que os culpados ali da minha ter sumido foi a família, que não tomou conta da menina direito. Olha só, gente. Então, é algo muito triste, pelo amor de Deus, como é com um advogado e um cara de um negócio desse, né? Não está lá. Tinha umas pessoas com ele. Olha aí, a Ângela está dizendo que chegou alguém, né, lá no carro, e tinha algumas pessoas com ele. Então, meu irmão, ah, então não se trata só de uma pessoa aí, não, viu? Eu estou achando, Ângela, e pessoal que está aqui na live, a polícia está muito quietinha, a PC está caladinha, é porque a PC já descobriu alguma coisa, hein? E ele não, que o delegado não quer vir a público no momento para ter certeza suficiente para este grande comunicado. Acredito eu que logo, logo, o PC, tá? O PC vai noticiar uma bomba aí, uma reviravolta nesse caso, hein? Porque pelo que a Ângela está dizendo aqui, não tinha só o Tiago lá no carro, não. Tinha outras pessoas no carro. Então, é uma bomba de verdade, hein, gente? É uma bomba de verdade. Olha o comentário aqui também da Kelly Hazer. A professora sabia do caso do Tiago com a babá. Olha aí a bomba, hein? Eu vou até notar isso aqui, que na próxima live a gente vai falar sobre isso aí. Que bomba, hein? Olha aí, ó. Meu Deus do céu, que bomba, hein? Esse caso, gente, esse caso tá longe de terminar. O bicho vai pegar, viu? O bicho vai pegar. Vai pegar, porque a cada dia que passa, chegam novas informações, né? Olha aí o que a Jaciele disse, ó. O advogado é outro bandido com passado sujo. Olha aí, ó. Segundo a Jaciele, diz que até o advogado do suspeito aí tem um passado sujo. Já vai deixando teu like aí, gente. É importante. Maria do céu disse, certeza que ela ia arrasar. Olha que pergunta. Vamos lá. Vamos ver esse comentário aqui. Deixa eu ver. A cantora aí estava se referindo à família de Sofia morando em uma casa que não tem água encanada. Muito obrigado, viu, Lu? Obrigado mesmo pela interpretação aí da mensagem da cantora. Eu não tinha entendido bem, tá? Obrigado. Agora eu entendi. É um absurdo, né? Uma mãe que já está sofrendo aí com o desaparecimento sumiço da filha, né? Que deram um chá de sumiço. Uma mãe que está enlutada desde o dia que a filha desapareceu. Ela está enlutada, né? E agora o prefeito alugou uma casa, segundo as informações para a dona Socorro. E quando a coitada chega lá, uma situação precária da casa, sem ter água encanada para a dona Socorro ter alguns dias ali de tranquilidade, de sossego. Se é que ela pode, né? Devido ao sumiço da filha. Se é que ela pode. Então é muito importante. A Ângela está dizendo assim, verdade, mas não posso contar. Olha aí. A Ângela tem bomba aí, ó. Tem bomba para soltar. Mas infelizmente ela não pode contar, revelar agora. Infelizmente. Qualquer coisa, Ângela, a gente vai ver aí como se faz para você me passar essas informações. Eu não sei como você vai entrar em contato comigo, mas você pode aí seguir, me seguir lá no Instagram, em uma rede social minha, tá? Para trazer umas informações aí pancadas para a gente poder, na medida do possível, relatar. Aquilo que não puder, a gente guarda para nós.